Quero fazer um pequeno esclarecimento relativo ao último vídeo e depois vamos refletir sobre o efeito do atrito quando o bloco está em movimento. No último vídeo começámos com um bloco parado. Sabíamos que a componente do peso tangencial ao plano tinha o módulo de 49 N e que apontava para baixo, isto é, no sentido descendente do plano inclinado. Para o bloco não deslizar, teria de haver uma força a equilibrar essa componente do peso. Dissemos que era a força de atrito que tinha de ser 49 N no sentido ascendente. Assim, anulavam-se totalmente. Dissemos que íamos aplicando gradualmente uma força até fazermos este bloco começar a deslocar-se para baixo. Disse que ia aplicando cada vez mais força até chegar a 1 N, a altura em que o bloco começaria a mover-se. E nesse momento, quando o bloco começasse a deslocar-se, eu estarei a aplicar uma força de 1 N. Já havia uma força de 49 N provocada pela componente do peso nesta direção. Ao todo, a resultante das forças no sentido do movimento era de 50 N só para fazer o bloco começar a mover-se, só para superar a força de atrito. O que quero salientar é que a força de atrito não foi sempre constante, não foi sempre de 49 N. Enquanto não empurrei o bloco, a força de atrito era, de facto, de 49 N, para equilibrar a componente tangencial do peso do bloco. Quando comecei a empurrá-lo, a aplicar uma força, por exemplo, de 0,1 N, a força de atrito seria 49,1 N. Isto porque continuava a ser uma força suficiente para evitar que o bloco começasse a mover. Entretanto, eu comecei a aplicar uma força de 0,5 N. Então, a força sobre o bloco, para baixo, passou a ser de 49,5 N. Mas se o bloco ainda não se deslocava, a força de atrito continuava a anulá-la. Então, nessa altura, a força de atrito seria 49,5 N, até que chegávamos a um ponto em que a força total para baixo seria 49,9999 N. E a força de atrito seria 49,9999 N. Só quando chegamos aos 50 N, e o bloco está na iminência de se mover, é que a força de atrito, a força de atrito estático, atinge o seu máximo. Quando a força de atrito já não consegue reter o objeto, ele inicia o movimento. Então, enquanto o objeto estava parado, a força de atrito ia variando, consoante a força aplicada por mim para empurrar o bloco. Esclarecido isto, pensemos num cenário diferente. Vou redesenhar o bloco, uma vez que isto está a ficar confuso. Ora, temos o mesmo bloco. O mesmo bloco. Como dissemos no último vídeo, supomos que isto seja madeira com madeira. Aqui temos a rampa. Isto é o bloco. Sabemos que a componente do peso paralelo ao plano é 49 N. Sabemos que isto é 49 N. Sabemos que a componente do peso normal ao plano, calculámos isso dois vídeos antes deste, é 49 raiz quadrada de 3 N. 49 raiz quadrada de 3 N. Sabemos que o bloco não tem movimento na direção normal, portanto, tem de haver alguma força a equilibrar a componente do peso do bloco nesta direção. Será a força normal da rampa sobre o bloco. Essa força é nesta direção e é uma força de 49 raiz quadrada de 3 N. Agora, em vez de assumirmos que o bloco está parado, vamos partir do pressuposto de que se desloca a uma velocidade constante. Agora estamos perante, vou usar outra cor. Agora estamos perante um cenário em que o bloco tem uma velocidade constante. Velocidade constante. Neste vídeo, vamos supor que essa velocidade constante é... Vamos supor que a velocidade é constante e aponta para baixo. O módulo da velocidade será igual a... sei lá, imaginemos que é 5 m por segundo. A velocidade será na direção paralela à superfície da rampa. O que equivale a dizer, nesta direção e sentido, é esta, a velocidade constante. Quais são as forças em jogo? Tenham muito cuidado. Talvez se sintam tentados a dizer, há uma força a atuar sobre o bloco na direção do movimento e talvez seja essa a força responsável pelo movimento do bloco. Mas lembrem-se, isto é muito importante, é da primeira lei de Newton. Uma resultante de forças diferente de zero provocará uma aceleração. E o bloco não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Não tem aceleração. Não tem aceleração. Então, se o bloco não está a acelerar, quer dizer que a força naquela direção tem de estar equilibrada com outra. Tem de haver uma força a atuar no sentido oposto que impede o bloco de descer. Então, tem de ter exatamente 49 N, mas no sentido oposto. E, como podem imaginar, esta é a força de atrito. Esta aqui é a força de atrito. E a diferença entre este vídeo e o anterior é que no anterior o atrito era estático. Mesmo com uma força de 49 N, a caixa estava parada, era preciso empurrar até chegar aos 50 N e só então o bloco iniciava o movimento. Aqui temos uma situação em que a caixa se desloca 5 m por segundo. Não sabemos qual foi a força necessária para superar o atrito estático, mas sabemos que há uma força de atrito que impede a caixa de acelerar, que a mantém a uma velocidade constante, que anula completamente a componente tangencial do peso, a componente paralela à superfície do plano. Ora, tendo isto em conta, vamos calcular o coeficiente de atrito, mas desta vez é o coeficiente de atrito cinético. Agora a caixa está a deslizar para baixo. Vou fazer um vídeo sobre o motivo porque o coeficiente de atrito estático é, em geral, diferente do atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético, vou representá-lo. Esta é a letra grega μ. E pomos aqui este C, que significa cinético. É o mesmo que dizer atrito em movimento. Isto será igual à força de atrito, ou melhor, o módulo da força de atrito sobre a força normal. Sobre a força normal. Ou melhor, o módulo da normal. E podem deduzir isto de forma experimental. Se observassem isto, sabendo a massa da caixa, saberiam a componente do peso nesta direção. Se soubesse ainda que este ângulo era de 30 graus, como no último vídeo, poderiam calcular o coeficiente de atrito cinético. Isto é engraçado porque, de uma forma geral, isto será constante para qualquer par de materiais semelhantes a este. Se for um determinado tipo de madeira sobre outro tipo de madeira, ou mesmo tipo de lixa sobre outro tipo de lixa, seja lá o que for. Depois podemos usar isto para fazer deduções. Se a inclinação fosse diferente, se a massa fosse diferente, ou mesmo se estivéssemos num planeta diferente, ou se alguém estivesse a exercer pressão sobre o bloco, o que alteraria a força normal. Tendo em conta estes dados, vamos calcular o coeficiente de atrito cinético. Coeficiente de atrito cinético. A força de atrito equilibra a componente do peso paralelo à superfície, que é 49 N. E a força normal aqui, a força de contacto entre estas duas superfícies, a caixa e a rampa, é 49 raiz quadrada de 3 N. 49 raiz quadrada de 3 N. Isto dá 1 sobre raiz quadrada de 3. Vou usar a calculadora para obter o número concreto. Temos 1 a dividir por raiz quadrada de 3, que dá arredondado 0,58. Isto é igual a 0,58. E não tem unidades, porque as unidades cortam. É uma grandeza sem unidades. O que isto tem de interessante, é que se assumirmos que os materiais são os mesmos, o coeficiente de atrito cinético é inferior ao coeficiente de atrito estático. Com alguns materiais, a diferença pode não ser muito significativa, mas com outros, o atrito cinético pode ser muito inferior ao atrito estático. Não conheço nenhum caso em que o coeficiente de atrito estático seja inferior ao coeficiente de atrito cinético. Em geral, o coeficiente de atrito cinético é inferior ao coeficiente de atrito estático. Quando um corpo está em movimento, por alguma razão, devemos tentar perceber porquê, o atrito entre as superfícies é menor do que se verifica quando um objeto está parado. Então, podemos dizer que, de uma forma geral, o coeficiente de atrito cinético é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Ou, quando um corpo está em movimento, a deslizar sobre uma superfície, o atrito é menor ou igual relativamente ao que se verifica quando o corpo está parado. vou aprofundar esta questão no próximo vídeo.